Boa noite a todos pessoal, nós somos o tributo a Jimmy Hendrix e Stilson e Gohan Espero que todos aproveitem bastante e curtam essa noite maravilhosa aqui no BR Boa noite! 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 agora a gente fechado a primeira parte vão fazer um intervalo já já mas uma distinção Tchau. 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 Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente não tem mais. Valeu, muito obrigado. Tchau. 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 Música 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 Amém. 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 Amém.